É o índio Hoje você na minha casa a conversa é outra Vou te deixando molhada, tirando sua roupa Tu me pega e com força daquele jeitinho E hoje no escurinho vai ser o amizinho Tu me pega com pó, eu peço na minha porta Gosto de leite, mas toda vontade é forte Eu faço um pedidinho com a loiga E hoje no escurinho Eu confuso o ar de você por cima de mim Quando eu te encontrar, sequência de love, sim LLCD, sinta a pressão Eu confuso o ar de você por cima de mim Quando eu te encontrar, sequência de love, sim Hoje você na minha casa a conversa é outra Vou te deixando molhada, tirando sua roupa Tu me pega e com força daquele jeitinho E hoje no escurinho vai ser o amizinho Tu me pega e com força daquele jeitinho Eu peço na minha córra, gosto de leite, mas toda vontade é forte Eu faço um pedidinho com a loiga e caminho Nos dois no escurinho Eu vou persuadir você por ser mais de mim Quando eu te encontrar, sequência de love, sim Eu vou persuadir você por ser mais de mim Para te encontrar sequência de luz